A partir da próxima segunda, o Lar Emiliano Lopes de Passo Fundo deixa de ser a casa de crianças e adolescentes. Depois de 53 anos de história, por falta de dinheiro, vai passar a funcionar como serviço de convivência. Por aqui passaram muitos, muitos que não tinham casa, alimento, orientação, carinho, família. Esse espaço também acolheu aos 9 anos o Sérgio, que hoje está com 53 anos. A mesma idade do Lar Emiliano Lopes. Fiquei órfão de pai e mãe e fui acolhido por essa casa chamada Orfanato Lar Emiliano Lopes. De um orfanato para um abrigo para uma casa de acolhimento institucional. Esses foram os caminhos percorridos pelo Lar Emiliano Lopes de Passo Fundo. Foi em 31 de julho de 1963 que surgiu como uma casa para abrigar crianças órfãs em estado de vulnerabilidade social e que tiveram que ser retiradas de suas famílias. A iniciativa dessa entidade foi de um pastor. Ao longo das cinco décadas de existência, chegou a abrigar 45 meninos e meninas que recebiam aulas de informática, leitura, atendimento psicológico, cuidado das mães sociais, ajuda de voluntários e também aulas de música. Em 2007 foi criada a Orquestra Beija-Flor, formada pelos acolhidos. As dificuldades para manter essa estrutura, atualmente com 12 crianças atendidas e 10 funcionários, ficaram financeiramente insustentáveis. Por mês, R$ 37 mil estavam sendo gastos com energia elétrica, combustível, medicamentos, folha de pagamento, roupa, calçados, alimentação e encargos. R$ 20 mil eram repassados pelo poder público. Para cobrir o restante, o lar vinha contando com a ajuda de empresas e doações da comunidade. Sem recursos financeiros suficientes para dar continuidade, o lar emiliano passa agora por uma grande mudança, que trará benefícios coletivos não menos importantes. A partir da próxima semana, deixa de ser casa de acolhimento e passa a oferecer o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, como nos explica a Vera, que também coordena o lar. Então é a forma que vamos atender. Vamos atender ainda crianças e adolescentes da comunidade, as quais virão para a instituição, para atividades do turno inverso à escola. Um período vai na escola, o outro, então, terão atividades aqui. Eu quero deixar muito claro, o lar não vai acabar. O que está acabando é um ciclo de um atendimento para poder dar lugar para um outro atendimento não menos importante. Para 2017, o lar servirá como espaço de oficinas variadas, podendo beneficiar até 60 crianças e adolescentes da comunidade. Trabalhando com canto coral, com musicalização infantil, com técnica instrumental, enfim, várias ramificações da música, dentre outras oficinas que estaremos ofertando. Esses projetos vão ser mantidos de que forma, Vera? Bem, mais uma vez nós entramos no discurso de que nós precisamos contar com a sociedade, com algumas empresas, com alguns profissionais liberais, com algumas pessoas físicas, porque nesse momento nós não teremos recurso por parte do Estado, na esfera municipal, para executar. Apesar das boas expectativas com as mudanças físicas, existe também uma mudança emocional das 12 crianças atendidas que já estão sendo transferidas para outras casas de acolhimento de passo fundo e também por parte de quem se sente um filho mais velho e hoje uma referência da história do lar. É um mix de tristeza, de expectativa. É uma história, né? É a minha história. Eu tenho 53 anos. Estou aqui a 44. Mas eu não tenho medo. Eu não tenho medo do novo. Eu não tenho medo dos desafios. Sei que vamos enfrentar algumas dificuldades, com certeza, mas também tenho muita força. Muita força e eu tenho um legado a defender. E a gente não foge disso, porque eu acho que tudo o que formos fazer, se não tiver amor, fica meio sem efeito, né? Nós temos que amar aquilo que vamos fazer, que é para nos sentirmos motivados todos os dias.